Olá, social lovers! Tudo bem com vocês? Tudo bem, meninas e meninos? Espero que sim! Então, hoje eu vim mostrar pra vocês esse laço lindo, deixa eu pegar um aqui, olha só! Eu vou colocar o nome desse laço, gente, de Linda Renata, tá? E vocês vão entender por quê. Esse laço é uma adaptação do Laço Linda, da Tachilima, tá? Lá do canal da Tachilima que eu vi. E ele foi adaptado, colocado no Amor Invertido, e isso quem fez foi uma seguidora do canal, tá? A Renata, que é lá do grupo das Sacha Lovers, e ela pediu muito que eu gravasse e colocasse o nome que eu quisesse no laço. Então, nada mais justo, né, de dar os créditos à Renata, seguidora aqui do canal, uma querida, que pediu muito que eu viesse gravar o laço, tá? E, então, como ele já é um laço que já existe, né, o laço de cima era da Tachilima, chamado Laço Linda, eu botei de Linda Renata, porque foi a Renata que postou a foto, fez ele primeiro e pediu que eu trouxesse aqui pro canal, tá? Então, olha que graça que ele fica, gente, fica um laço volumoso. Ó, esse aqui fiz com fita, é escama de sereia, tá? Olha que lindo, todo trabalhado no tie-dye, tá? É uma escama de sereia no tie-dye, olha que lindo. É lançamento da artefitas, tá? Essa aqui também é lançamento da artefitas, olha que linda essa aqui na borboleta. Borboleta também tie-dye. Olha que lindo. Ele fica bem volumoso, tá vendo? Ó, uma graça esse laço, gente, ficou maravilhoso. Esse aqui eu ainda não enfeitei, só trabalhei o laço, apenas confeccionei, tá, ó. Também lançamento da artefitas agora pro verão. Todas essas fitas aqui são lançamento, inclusive essa aqui que eu vou trabalhar com vocês agora. Olha que linda também essa estampa. Eu amei a estampa do golfinho, fundo do mar, olha que graça, gente, tá? Então, é isso, vamos lá? Pra fazer o lacinho, vocês vão precisar de quatro pedaços da fita número nove com trinta e quatro centímetros cada para o amore invertido, tá? Então, eu já deixei o amore invertido aqui pronto, mas aí nos e-cards e também na tela final, eu vou deixar como sugestão um vídeo onde eu ensino a fazer o amore invertido. É porque tem muitos vídeos com o amore invertido aqui, pra não ficar cansativo, tá? Olha. Tá aqui, só que eu fiz com quatro pedaços de trinta e quatro, um pouquinho maior do que eu costumo fazer, tá? Pra poder caber o laço linda dentro dele. E para o laço linda, nós vamos precisar também de quatro pedaços, tá? Da fita número nove, tá? Com, deixa eu mostrar aqui pra vocês, vinte e sete centímetros, tá bem? A base dele, eu tô usando o laço facinho, também vou deixar aí nos e-cards e na tela final, pra vocês poderem assistir o vídeo. Bem fácil de fazer, um laço que também serve pra adultos e crianças, tá? Vou passar aqui só a medida, um pedaço apenas da fita número nove com cinquenta centímetros pra poder fazer a base. Mas a base, gente, é opcional, vocês podem nem usar a base. Se vocês não quiserem colocar a base nesse laço, não precisa colocar, se vocês quiserem economizar. Ou vocês podem colocar uma base mais econômica, um catavento, um laço cruzado, a base que vocês quiserem, a base da preferência de vocês, ok? Então, vamos lá, olha, o que que eu fiz? Vou juntar, já selei tudo, tá? Vamos juntar as pontas, ó. E vou prender o alfinetinho aqui na parte de baixo do laço, da estampa, do laço não, da fita, ó, aqui, ó, tá? Deixar a cabecinha do alfinete virada aqui pra mim, pra baixo, tá? Da estampa. Nós vamos trabalhar com a estampa viradinha pra baixo, tá? Ou se você for trabalhar com a fita lisa, você pode colocar a fita que você... Porque aqui, olha só, a parte, essa parte aqui, a fita lisa é a que vai ficar aqui e a estampa vai ficar aqui embaixo. Então, a parte que você quiser que fique aqui, em cima, é o que você vai deixar virado pra cima, tá? Então, se você quiser a estampa virada pra cima, você vai trabalhar aqui. Se você quiser o liso aqui, você vai virar pra cima. Enfim, como aqui é o lisinho que eu tô trabalhando, então, a estampinha vai ficar virada pra baixo, tá? Gente, é um laço mega fácil de fazer. Super, super fácil mesmo. Um laço excelente pra iniciante, tá? Então, vamos lá. Vou pegar o meu lado direito, minha parte direita aqui da fita, e vou subir com ela. Preste bem atenção, porque aqui, o alfinete, ele está dirigindo a fita no meio, tá? Então, ó, eu vou subir a parte direita, trago pra cima. E eu vou descer com ela aqui no meu lado esquerdo, ó. Tá? Olha só. E vou deixar alinhado aqui ao alfinete. Somente isso. Vou prender aqui. Aqui, eu já vou dar uma puxadinha. Gente, ele é o laço Anabelle invertido, tá? Esse laço lindo é o laço Anabelle, que nós já temos aqui no canal, porém, desse lado aqui, a gente... O laço Anabelle, ele é o outro lado, a gente trabalha esse lado, mas alinhava o outro. E esse aqui, não. O laço que a gente vai trabalhar, o lado que a gente vai trabalhar, o lado que vai alinhavar. Tá? É a mesma coisa. Ó, a mesma coisa aqui, eu vou subir com a fita e vou descer com ela, ó, pela frente, tá? Ó, eu subo com ela pela frente e desço dobrando pra frente também. E aí, eu vou alinhar ela aqui do lado direito. Olha só. Vou virar assim pra poder facilitar. Então, aqui, a gente dá, ó, uma arrumadinha na fita, uma puxadinha aqui. Olha só. E... Vou prender aqui com o prendedor de papel também, tá? E aqui, a gente ajeita... Ó, pra ficar tudo o restinho aqui. Ok? Ó. Os dois lados, ó. Vai ficar assim. Tá? No outro lado, é a mesma coisa. A gente vai trabalhar o mesmo lado, começando pelo mesmo lado, tudo igual. Lado direito, subo, ó. Dobro pra frente, subindo com a fita. Dobro pra frente, descendo com a fita. E vou deixar aqui, ó, do lado esquerdo do alfinete. Tá? Bem fácil, gente. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, mas é super simplesinho de fazer. Mesma coisa aqui, lado esquerdo. Subo, dobro pra frente, subindo com a fita. Trago pra baixo, descendo pela frente também, ó. E aí, eu vou trazer... Aqui, eu já dou, ó, uma arrumadinha. Alinho aqui essa parte, ó. No lado aqui do alfinete. Então, aqui, a gente tem que dar aquela arrumadinha, porque a fita vai correr mesmo, é normal. Dessa dobra, essa dobra da fita fica assim. A gente tem que ir puxando pra arrumar, tá? Cadê o outro prendedorzinho de papel? Vocês podem prender também com alfinete, com biquinho de pato, tá? Aqui, eu vou soltar só pra poder realmente, ó, alinhar melhor, porque quando a gente puxa a fita, sai um pouquinho do lugar. Aqui, ó. Vou deixar aqui alinhado, tá? Pronto. Vou me arrumar aqui também. Olha só, tá? Então, a parte direita eu trouxe aqui pra esquerda, a parte esquerda eu trouxe aqui pra minha direita, ok? Gente, é só isso. Agora, nós vamos alinhavar. Então, vamos prestar atenção também no alinhavo, porque esse alinhavo não é como habitual. Ó, os dois ladinhos ficaram iguais, tá? Eu vou começar por baixo, ao invés de começar por cima, tá? Então, olha só, nós vamos dar oito pontos no total. Quatro desse lado aqui, quatro aqui depois do alfinete. Vou começar por baixo, e aí, vamos prestar atenção, porque aqui tem uma pontinha, olha só, que tá aqui dentro. Deixa eu soltar aqui pra poder vocês verem melhor. Puxar, ó, essa pontinha da fita que tá aqui dentro, tá? Eu, às vezes, puxo com o próprio alfinete. Eu vou puxar aqui pra ela poder ficar alinhadinha. Vou começar por baixo. Então, eu vou pegar as três partes. Essa, a pontinha que tá aqui dentro, olha só. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó, aqui, a pontinha que tá aqui no meio e aqui. Então, ó, eu venho por baixo e vou pegar as três, ó. Tá? Posso chegar um pouquinho mais pra lá, ó, mais na pontinha. Aqui. Tá dando pra ver bem, né? Ó. Deixa eu focar aqui melhor. Pronto, ó. Um. Agora aqui, eu não preciso mais pegar essa parte que tá por cima. Eu vou pegar aqui, ó, essa parte é daqui. Precisava só pegar a mesma pontinha que tava aqui dentro e vir pra cá. Agora, eu só pego essa parte aqui do meio. Dois. Três. Só arrumar aqui a fita. Pronto. Pronto. E, opa, quatro. Tá? Aqui, eu vou pegar também, ó, a ponta. Um. Dois. Só arrumar aqui, ó. Pontinha aqui com a pontinha daqui. Três. E o quatro. E o quatro. E o quatro, eu também vou pegar aqui todas as partes, ó. Essa ponta e aqui a valsinha toda, tá? Comecei por baixo, terminei por baixo. Soltar o alfinete. E eu vou aqui franzir. Tá? Devagar, com cuidado, ó. Ok? Vou segurar aqui. Vou voltar com a agulha, tá? O que a gente faz quando, na hora que a gente tá gravando o vídeo, o filho quer brincar de dinossauro? Vocês tão ouvindo isso, gente? São meus filhos, tá? Olha aí. Pronto, ó. E a gente ainda vai arrumar, tá? Então, eu vou voltar aqui mais um pouquinho. Pra poder fazer o arremate aqui. Aqui, ó. Prontinho aqui. Pronto. E a gente vai arrumar daqui a pouco tudo. Aqui, a gente coloca o dedinho aqui, ó. E já arruma a fita. Coloca o dedinho também nessa valsinha aqui, ó. E arruma a fita pra poder o laço ir armando e dar mais volume, tá? Então, ele vai ficar assim. Mesma coisa aqui desse lado. Os dois lados são iguais. Então, ó. Vamos lá. Vou soltar aqui, começar por baixo, dar quatro pontinhos até o alfinete. Quatro depois do alfinete, tá? Então, um segundo. Eu já não pego essa fita que tá por cima. Só que tá aqui no meio, tá? Dois. Três. Quatro. Solto aqui também. Dou uma ajeitadinha aqui, ó. Pra deixar tudo certinho. Mais um. Dois. Três. E o quatro eu pego aqui também. Todas as partes, tá? O alinhavo fica assim, gente. Tá? Solto aqui. Vou franzir. A gente dá aquela ajudinha básica aqui com a mão, tá? Segurar aqui. Juntar tudo. E arrematar aqui. E aí, nós vamos juntar as duas partes aqui também com a cola quente e vamos arrumar aqui o lacinho, tá? Como eu falei, ó. Ele fica todo desengonçado, tá? Então, a gente tem que vir arrumando o laço. Ó. Aqui. Coloca o dedinho aqui dentro e vai, ó. Arrumando pra gente dar volume e forma ao lacinho. Então, os dois lados estão iguaizinhos. Nós vamos juntar assim, tá? Vou passar aqui. Gente, viu como ele é fácil? Tá? Ele é fácil. Ele não é um laço que fica muito grande, não. Então, vocês podem até usar ele na número nove mesmo pra fazer uma faxinha de bebê. Tá? Então, eu vou... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa a sua cola secar um pouquinho que eu vou mostrar o tamanho que ele vai ficar aqui. Tá? Ó. Ó. Ele fica... Deixa eu pôr aqui. Gente, ele fica com dez centímetros. Se eu for colocar da ponta até a ponta aqui, ó. Dessa pontinha até aqui, ele fica com dez centímetros, tá? Mas aí, ele já arrumando ele todo, ele vai diminuir ainda um pouquinho. Vai ficar aí com os nove centímetros, nove centímetros e meio. Não é um laço tão grandalhão, tá? Porque, olha só. Ele na mão dá a impressão dele ser menorzinho. Ó, que graça. Tá? Então, agora, eu vou passar cola quente aqui no meio também. Pra poder unir os dois lacinhos e encaixar bem ele no amora. Olha só porque que o amora tem que ser com um pouquinho maior, né? Com trinta e quatro centímetros. Porque ele encaixa, ó, certinho. Tá? Certinho aqui, ó. Ele vai ajeitando, né? Sempre. Ele vai dar uma amassadinha até eu terminar, mas já é a mania de ficar ajeitando aqui o laço, viu? Vou colar ele também aqui logo na base. Sempre colocando costurinha com costurinha, marcação com marcação, pro laço ficar certinho, tá? Eu vou usar o bico de pato de cinco e meio centímetros. Eu já deixei ele forrado, pronto. Mas, você pode usar um de até seis e meio centímetros, tá? Tá bom pra esse laço, tá? Porque eu tenho o hábito de usar mesmo o tamanho de cinco e meio. Aí, vocês podem usar um pouquinho maior. Vou aqui fazer meu acabamento com a fichinha número dois. Colei aqui no meio, dá costurinho, olha só, tá bem centralizado aqui na costura do laço. E aí, eu vou dar umas volchinhas aqui, ó. Vou dar uma. Vou dar uma levantadinha aqui. Passar um pinguinho de cola aqui no meio, tá? Vou dar uma secazinha. E mais um pouquinho. Aqui eu já vou finalizar. Vou selar aqui com o isqueiro. E finalizar aqui o acabamento. Aqui, meninas e meninos, eu vou cortar a pontinha da base. Então, eu corto de dentro pra fora, tá? Na diagonal, ó. De dentro pra fora, subindo aqui. Aqui. E também aqui. Prontinho, ó. E tá pronto aqui o nosso lacinho. Eu ainda vou procurar o aplique aqui pra ele. Eu tenho o aplique de estrela do mar, né? Que combina bem aqui, ó. Com as estrelas do mar aqui da estampa. Mas, gente, eu procurei tanto ele antes. E ontem eu mexi com ele. Eu não sei, na verdade, onde eu coloquei. Tá? Mas, eu vou procurar. Vou colocar aqui. E aí, vocês depois vão ver o resultado final. Aí, na foto de capa. Também lá no meu Instagram. Arroba Sachelangelaços. Tá bom? Gente, eu resolvi, atendendo a pedidos, criar um grupo das Sachelovras lá no WhatsApp. Tá? Então, se vocês quiserem participar, vocês deixem o comentário aí, pra eu saber se vocês querem ou não. Eu já criei o grupo, mas não tem ninguém ainda no grupo, tá? Eu só vou ativar o grupo se vocês quiserem participar dele. Então, deixem aí nos comentários se vocês querem participar, se vocês querem ter um grupo das Sachelovras no WhatsApp ou não. Hoje, nós temos o grupo somente no Telegram, mas se vocês quiserem que eu deixe ele ativado aí, pra vocês participarem também no WhatsApp, é só me deixar um comentário. Se tiver bastante comentário, eu vou sim fazer um novo grupo também no WhatsApp aí, pras minhas Sachelovras, tá bom? O que mais que eu tenho pra falar? Tá, tem, está rolando lá no Instagram também, arroba Sachelangelaços, tem a foto oficial lá de um Vale Compras no valor de 100 reais em apliques de biscuit no site da Bia, tá? Da Bia Artes, minha parceira aí de biscuit aqui no canal, esses biscuits lindos que vocês têm visto eu postar lá, são todos da Bia. Então, o Vale Compras no valor de 100 reais, procure lá a foto oficial e participe. E é isso, gente, aproveitem, procurem aí nas lojas essas estampas maravilhosas da Artifitas, tem muito lançamento, tem muita coisa que ainda vai chegar. E eu tô pra receber mais algumas agora, então eu tô esperando chegar pra poder fazer um videozinho pra vocês com todas as novidades. Então, aproveita e também deixa aí nos comentários pra mim qual dessas estampas aqui que vocês gostaram mais. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Essa sereia tie-dye, essa dos golfinhos no fundo do mar, eu particularmente amei. Essa aqui também das borboletas tie-dye que eu achei um luxo, tá? Ou essa aqui da melancia que eu também ainda vou decorar. Então, deixem aí dessas quatro as que vocês mais gostaram e eu venho aqui depois com mais passo a passo, mais vídeo, bater mais um papo com vocês. Eu tava morrendo de saudade, tá? Beijo, gente! Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!